Olá, minhas delicinhas do YouTube, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre pessoas que gostam de falar coisas que não tem nada a ver com nada na hora H. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo na ebook de informação três links do primeiro método a respeito de onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Segunda fórmula da reconquista para você conquistar o seu boy que por algum motivo você perdeu. E última fórmula alfa para você e gato conquistar aquela gatinha que você está afim. Este vídeo é feito sobre encomenda. Existem alguns amigos aí que eu não vou falar quem, né? Falaram para eu fazer porque existem alguns homens e algumas mulheres que na hora H ficam falando coisas que não tem nada a ver. Tipo, na hora H fica falando de conta de luz, conta de água, matrícula do filho e a pessoa não se concentra no ato em si, né? Geralmente isso acontece com pessoas muito ansiosas, pessoas que não conseguem se desligar do mundo lá fora. E para você manter uma intimidade com o seu cônjuge, é necessário você se concentrar no momento, né? Você tem que manter a concentração na pessoa, de preferência fechar os olhos, tocar, sentir. Tá ali tudo na vibe, né? Não ficar pensando em conta, na Eletropaulo, na Sabesp, sabe gente? Em cartão de crédito, não. Você tem que se concentrar naquele momento porque a sua performance vai ser otimizada. Ela será maximizada. Porque quando você fica pensando em outras coisas, você deixa de sentir aquela emoção, aquele momento. Então, se você tem dificuldade para se concentrar no ato, você pode fazer algumas coisas. Como por exemplo, fazer atividade física, né? Isso vai ajudar na questão da ansiedade. Você coloca todas as suas emoções ali para fora. Faz um boxe, faz uma corrida, faz um spinning. Faz bastante coisa para você gastar energia, para você, sabe, relaxar. Você precisa relaxar. Quem faz isso tem que dar um jeito de relaxar. Alguns vão encontrar aí tendo um tempo orando, meditando, sabe? Fazendo qualquer coisa que também deixa a pessoa mais zen, mais relaxada. E fazer esse exercício, né, de tentar relaxar melhor, vai te ajudar a se concentrar não só em relação ao sexo, mas em todas as coisas. Tem gente que não consegue se concentrar em nada, né? A pessoa está sempre fazendo mil e uma coisas. Pare também de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Às vezes a pessoa faz muitas coisas ao mesmo tempo e não se concentra em nada. E não faz nada bom, não faz nada bem. Então é melhor você fazer uma coisa de cada vez, mas uma coisa bem feita de cada vez. E sexo é uma delas. Porque sexo vai relaxar, vai te deixar tranquila, vai... Faz toda, assim, parte de uma intimidade que você cria com o seu cônjuge, com o seu parceiro, enfim. É super importante que você mantenha a serenidade, a tranquilidade e relaxe. Não pense em nada que não seja o prazer de vocês dois ali no momento. Tenho certeza que essas dicas vão dar super certo. Cuide da sua cabeça também, além de cuidar do corpo, né? Nossa mente controla tudo. Tá tudo aqui, tá tudo sendo controlado pela mente. Se a mente tá ruim, nada tá bom. Então, se você sente que você tá sendo massacrada pela rotina, muito estresse, não consegue se concentrar em nada, cuide disso, procure um terapeuta, procure alguém que vai efetivamente te ajudar a sair dessa. Foi esse o recado que eu dei, né? Vídeo feito aí sobre encomenda de amigos, né? Os amigos falam... O povo fala, fica pedindo pra eu fazer vídeo pra dar umas indiretas aqui, né? E eu faço porque eu sou dessas, né? Que faço vídeo pros amigos pra dar indireta. Ajudar nas indiretas aí. Mas tenho certeza que esse vídeo ajudou muita gente, né? Porque tem muita gente que é assim... A gente vive uma vida muito louca, cara. Tá tudo doido, a galera tá doida. Ainda bem que eu vou ter muito trabalho aí quando me formar em psicologia, porque tá todo mundo doido, eu vou cuidar de todo mundo, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante pro meu trabalho aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique em você. Já se for inscrito. Se inscreve nas redes sociais. Sociais. Vai lá, vai lá, vai lá. Vou ficar muito feliz de ter você comigo, me seguindo, né? Eu sempre gosto de ter vocês comigo. É um prazer enorme, inclusive. Compartilha esse vídeo com todo mundo, sabe? Todo mundo que você conhece. Fala assim, olha esse canal, curte aí. Eu tô aí na luta pelo 100k. Tô muito feliz porque... Não desisto, não desisto. Quando eu completar esse aí meu vídeo vai ser muito legal porque não é fácil, mas é super possível. Confie em você, confie nos seus sonhos. Acredite, persevere. Não sei quais são os seus sonhos, mas é possível. Quem disse que não é? Estamos aqui para provar que é possível. Sim. Sim, é possível. Sim, você pode. Acredite em você. E é isso aí. Já falei pra se inscrever no canal. Já falei. Então, um beijão. Mais um beijão. Bem grande. Desse coração de gajinho. Fique na paz. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.